Rapaziada, bom sábado, né? Que legal. Bom dia, contrabaixo. Estamos aqui para o bom dia, contrabaixo. Contrabaixo, bom dia. O bom dia é contrabaixo. A equipe, contrabaixo. Bacana, né? Pessoal, hoje o exercício é de polegar, abafando o contrabaixo com a mão esquerda. Vamos nessa, tá tudo festa aqui. Então tá, mas o que eu tava falando? Ah, polegar. Então é isso. Fecha a mão, fechou a mão, abafou e manda ver o baixo, hein? Mas só que tem o seguinte. Ele é de três tocas. Ele é ímpar. Então é... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Tô brincando, gente. O bom dia contrabaixo é o foraço. Eu dormi bem hoje, nada? Então é o seguinte. Vamos nessa. Sério, foraço. E aí, pessoal, afinaram o contrabaixo? Então, isso é bacana. Bom sábado para todos, mas com muito contrabaixo. Sábado é o dia do lazer, correto? Você dorme até mais tarde, sai com os filhos, almoça, vai almoçar fora, namora, lava o carro, enfim, uma série de coisas. Vai ao cinema, mas não mata a família. Mas tem que... Da onde que saiu essa? Nelson! Isso é Nelson Rodrigues! Nelson, o escritor! Hoje o exercício é de polegar, ele é ímpar, você abafa o contrabaixo com a mão esquerda, e na corda lá, me resolta e dá três toques. Bem lento. Você viu que engraçado, eu falei três e eu quatro. Mas por quê? Por quê, velho? Não vou usar exercício agora. Você é da minha equipe técnica aqui, que vem de Hollywood. Calma, tá aqui. Vamos começar. Eu tô louco. Olha, não dá. Não fala. E aí, pessoal, tudo certo aí? Tô indo pra BH, hein? Pelo nível, hein? Vai ser um barato lá, hein? Não, não. Não, porque tô indo pra BH. Quando é que o cara vai vestir daí? O ano que vem, o ano que vem ele vai ver essa fita, tô indo pra BH. O pessoal vai ficar esperando, hein? Mais uma família infantilista! Olá, rapaziada. Bom dia contrabaixo de novo. Deixa eu ver que horas são. Nove e meio, hein? Nove e meio é pesado. Mas tudo bem, vamos acordar pra estudar contrabaixo. Foi tocar ontem? Ou foi passear? Ou foi numa baladinha? Foi namorar? Foi jantar? Mas levantou cedo pra ver o Bom Dia contrabaixo, que é uma coisa super legal. A gente que gosta de música, a música é sempre... Não sei o que ela é, mas tudo bem. Então, vocês estão curtindo? Será que eles estão curtindo? Eles estão curtindo? Não sei, é bom. Eu fiz um groove. Não, puta que pariu, o que é isso? Não sei, não é qualquer coisa. Nove e meio, o negócio é às onze. É às onze, como que eu acho? Nossa, foi abobrinha. Chuchu. Por que vocês não falam? Corta! Você tem que falar isso, que vai pro melhor momento. Se tem uma atitude, corta! Olá, galera! Ai, peraí, deixa eu... Caralha! 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 Caralha, galera! Na porra do gente! Não, na minha língua! Celso, pararam aqui, não sai! Opa! Opa, coitado! Por, tudo bem, rapaziada? Por, bom dia contra baixo, né? Na minha época, a gente tirava um sarro, né? Baixo... Estilingue, né? Caralha, a gente vai pra estilingue. Caralha! Caralha, a gente vai pra estilingue. Caralha, a gente vai pra estilingue. Caralha, a gente vai lá. Bom dia. Eu vou mostrar pra vocês hoje uma pequena amostra com o Deve-se tocar Slap posição 1 E aí E aí E aí E aí